Os Estados Unidos afirmaram esta terça-feira que a detenção de um líder sérvio do Kosovo e a retirada das tropas sérvias da fronteira vão aliviar as tensões na região. Milan Radouicic era o alegado líder de um grupo que terá montado barricadas numa aldeia no norte do Kosovo, provocando um longo tiroteio com a polícia. No confronto morreram quatro pessoas. Em resposta à Sérvia enviou tropas para a fronteira, mas a Casa Branca diz que já foram retiradas. Uma força conjunta dos Estados Unidos, do Kosovo e da Europa começou a patrulhar o local dos confrontos. Na semana passada o presidente Sérgio pediu uma força de manutenção de paz liderada pela Nato para garantir a segurança e o policiamento no local depois do tiroteio.